Galerinha, no vídeo de hoje nós vamos falar para vocês de vários benefícios da goiaba para a saúde em geral de todo o nosso corpo. Mas antes de falar desses benefícios para vocês, se puder, deixa aquele like para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, aciona o sininho aí ao lado para estar recebendo todas as novidades aqui do nosso canal, compartilha esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. Galerinha, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que vão ficar linkados aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Eu sou Valmir Sales, aqui do Garage Orgânica. Vamos dar uma olhada nos benefícios? A goiaba, galerinha, previne diabetes por ser rica em fibras e por ter baixo índice glicêmico e evita pico de glicose e insulina no sangue. Essa maravilha aqui, galerinha, é um excelente regulador intestinal pela grande quantidade de fibras alimentares que proporciona um bom trânsito intestinal. Ela previne problemas vasculares. Por reduzir o colesterol que circula no sangue, ela forma um gel no estômago que limpa a graxa e impede que ela circule no sangue. A goiaba previne vários tipos de câncer, por ser uma fonte de antioxidantes, fitonutrientes e flavonoides. A goiaba, galerinha, ela diminui o estresse pelo alto teor de magnésio em sua composição. Ela também é muito utilizada, galerinha, para tratamento de inflamações pelas suas propriedades anti-inflamatórias e também ela é antioxidante. Então, galerinha, era isso aí que eu queria falar para vocês. Se você gostou dessas dicas aí, deixa aquele like aí para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito. Aciona o sininho aí ao lado, para estar recebendo as novidades aqui do canal. Toda semana nós temos vídeo novo aí para vocês. Compartilha esse vídeo com amigos e familiares, para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça, galerinha, de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós vamos deixar linkado aqui embaixo. Você fazendo assim vai ajudar aí no crescimento do nosso canal. Galerinha, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.